Olá galera beleza mano semanas eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo tá o que mudou sobre o roubo de base Beleza pessoal galera atualização foi grande e mudou muitas mudanças e aí a gente vai falar um pouco de cada uma dessas mudanças beleza galera Então, primeiramente Galera, vocês vão ter que assinar Essas mudanças, né Essas coisas que vem a atualização E aí, quando você fizer isso, você já vai Estar concluindo Essa missãozinha aqui De assinatura da Manor Soft Simulação, tá Que é o roubo de base No caso, tá Vocês vão vir falar com a especialista de roubo, né A responsável pelos roubos Que é a Jude, tá E aqui você já pode ver Que já mudou várias coisas Né, vocês já podem ver também Mano, que ficou muito top Olha só o tanto de recompensas que a gente vai estar Podendo ganhar, beleza Tem até título agora também Olha, não acaba aqui, olha só o tanto De coisa, velho, olha, gold Tá, polímero Muita coisa, cara, muita coisa mesmo Muito massa, agora realmente vale Bastante a pena o cara roubar Infelizmente, eles só não baixaram a durabilidade Né, mas se você não encontrar Ninguém pra matar você Então, de boa, né Na hora que você vê que o camp é ativo Que a galera tá chegando Basta você sair fora, né E você ir em outro camp que é mais ralado Beleza Então, cara Aqui tem todo o contrato Tá falando tudo que mudou Tá Tem bastante coisa aqui Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Traduzindo esse aqui Mas você já sabe que a tradução não é 100%, tá Aí vocês me avisem Que eu vou tá falando sobre isso Beleza Pra vocês assinarem o contrato Simplesmente basta clicar bem aqui, tá Tem como vocês depois É Desassinar o contrato, tá Tem como vocês Coisar o contrato Revogar o contrato, beleza Bem aqui, ó Manuals Defts Terminate Algo assim, tá Deixa eu ver o que ela tem aqui ainda Ainda dá pra vocês comprarem aqui Tá Mas não vai dar mais pra negociar esses itens Não Comprou, não dá mais pra vender Beleza Quando você faz a assinatura dos itens, ó Você já vai ter Vai conseguir produzir os itens Aqui com o nanoplástico também, tá Se você não quiser comprar ali Você vai poder fazer aqui Então esses itens aqui Eu já falei Em outro vídeo sobre eles, né Mostrei como eles funcionam Cada um dos itens Mas eu vou tá falando aqui também, ó O gancho Quando você vai invadir uma casa Que você precisa subir E passar pros andares de cima Você faz um buraco no teto E joga o gancho Que você vai conseguir subir Pra passar pros andares de cima Tá Às vezes a casa não tem escada E você precisa desse gancho Pra estar subindo, tá Esse cartãozinho aqui É quando você vai querer assaltar O O O cofre do Do banco do acampamento Tá Você também pode fazer isso É Esse outro aqui também Você vai poder assaltar A caixa de correios do jogador Beleza Tem que decifrar a senha Pra fazer isso Eu tenho um vídeo meu falando Como é que faz pra fazer isso Eu vou até atualizar esse vídeo também Pra ficar mais fácil pra vocês Tá Porque Já tem uma manha melhor É Esse item aqui Mano Parece, se eu não me engano É pra te detectar O O Tanto de De recompensas que tem na casa Se vale realmente a pena Você invadir ou não Tá E aqui Esse daqui Se eu não me engano É somente pra abrir mesmo O portão da casa Tá Você precisa danificar Se eu não me engano Parece que é isso galera Beleza Então pessoal Vamos tá Dando uma olhada aqui É Vamos A outra coisa também Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui no site Pra gente ver tudo que Que tá falando aqui Rapidinho Deixa eu ver Tá aqui a atualização Tá aqui ó Cidade turbulenta Tá Vamos ver o que o O Simon botou aqui É Simulação de segurança Manor nível 6 e superior Tá Então É Casa nível 5 Já não vai dar Tá Tem que ser nível 6 ou superior É Recursos Do armário serão perdidos Ao invadir Ou seja Antes você não perdia nada Né Eu nem considerava como um roubo Porque você não Você roubava o cara E o cara não perdia nada Entendeu Agora não Agora você vai perder Tá Mas claro que você não vai perder Ouro Que você não vai perder Sua arma Nem seu chip Que você comprou Essas coisas você não vai perder Você vai perder itens comum É Item que você farmou Entendeu E eu creio que não é 100% desses itens Que você vai perder Tá Que for roubado É O que mais Vamos lá É Mansões violadas serão apenas Parcialmente Reparadas Tá Por que Antes você se lembra Que a gente entrava Na casa do cara E quebrava tudo Vocês pediam até pra mim Quebrar Quebra mano Quebra a casa do cara Mano Agora não Agora se tu fizer realmente isso O jogo ele não vai mais consertar a casa do cara Ou seja Ele O jogo ele vai consertar algumas coisas Tá Mas a casa Por exemplo Quebrou a casa O cara vai ter que consertar a casa Ou seja Vai ser sacanagem Se fizer isso aí Parceiro Mano O roubo realmente agora Pode se dizer que é roubo Que é insano mesmo Parceiro Entendeu E agora com aquelas recompensas lá Mano É mais quem vai querer roubar Beleza Então Rouba parceiro Mas tem uma coisa também Tu Tu Se tu roubar Tu vai ser roubado Tá Mas se tu não roubar Se tu não gostar de roubar Tu não vai ser roubado Então Se tu não gosta de roubar É só tu não ir roubar Mano Entendeu É isso Entendeu É a mesma coisa que o presidente falou Porra Se tu não roubar Se tu não matar E não furtar Tu não vai ser preso Então é a mesma coisa Parceiro Agora Não vem pra cá Ficar chegando os caras Que tão roubando E tudo mais Mano Ele só vai roubar quem rouba Beleza Então faz amor aí Deixa os caras roubar Deixa os caras ser felizes Deixa os caras se divertir Com o jogo Beleza Quem não gosta É só não roubar E não matar Beleza Vamos lá Vamos continuar Não se esqueça de deixar o like Isso me incentiva bastante Compartilha o vídeo aí Nos grupos do seu acampamento Aí mano Pede pra galera se inscrever no canal Chega junto aí Beleza Faça o meu canal crescer mais Por favor Preciso de vocês pra isso E vocês precisam de mim Pra fazer esse conteúdo maravilhoso Pra vocês né Então é isso aí Uma mão lavando a outra Beleza Vamos continuar aqui É Ó Outra coisa Agora também mano Olha que coisa bacana Mansões Ah não Bem aqui ó Essa daqui de baixo Proprietários de mansões Duplas Podem invadir Juntos Exatamente mano O roubo agora pode ser Duplo Mano Agora Tu for parar Pra pensar Outro dia Já viram que Vez aqui E aí tu vai querer Não vai querer mais Aí tu vai lá Desfaz E vai passar Quarenta e oito horas Porque as pessoas Que tu roubou Elas vão ter Que roubar a tua casa Também Entendeu parceiro Beleza Então se liga nisso Ó Insira Cinco acampamentos Por dia Isso aqui Que eu ainda estou com dúvida A gente vai já já ver Pra tirar essa dúvida Por que Qual é essa dúvida Porque ele está falando Insira cinco acampamentos Por dia Será que agora A gente vai poder escolher Quais acampamentos A gente quer Fazer o raid O que a gente quer roubar E aí O que que acontece O que eu pude perceber É que Você escolhe Esses cinco acampamentos E Aleatoriamente Vai cair Um desses cinco acampamentos Pra você roubar É o que eu entendi Não tenho certeza Vamos ver o resto Vamos já já ver Tirar essa dúvida Então não Pule o vídeo É Sete recompensas Inovadoras Por dia Tá Então você vai conseguir Sete recompensas Inovadoras Por dia Também tem A pontuação Agora tem a pontuação Beleza Você vai roubar Você obteu o êxodo Fez todas as missões Lá Porque tem as missãozinhas Quebre cinco baús Quebre dez baús Entendeu Obtenha o número O valor máximo De roubo Entendeu Tem até as missões Aí você vai Você conseguiu Saiu sem morrer Beleza Então você vai ganhar A pontuação máxima Se eu não me engano É cinco pontos Que você vai ganhar Beleza Pontuação máxima Depois a gente Se vocês quiserem Que eu faça Peçam aí Nos comentários Deixam nos comentários Bastante mesmo Se vocês querem Alberto Faz a tradução Faz a tradução Que a gente quer ver Eu vou fazer a tradução Daquele texto T todinho Usando meu celular Não vai ficar 100% Mas a gente vai Entender bastante coisa Beleza Então vamos continuar Aqui Sete recompensas inovadoras Recompensas de assinatura De contrato Em três dias Recompensas de assinatura De contrato Em três dias Você vai ganhar Uma recompensa Umas recompensas Eu acredito que são Aquelas fórmulas Chards Com sete dias Depois com quinze dias Tipos ajustados De recursos Descartados Em invasões Tipos ajustados De recursos Descartados Em invasões Não entendi muito bem Recursos descartados Em invasões Não entendi muito bem Essa parte aqui Beleza Então é isso aí Manos Eu espero que vocês Tenham gostado Vamos agora Dar uma olhada Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos ver aqui Vamos Eu tô com essa minha Conta secundária Tá essa conta secundária Aqui da galera Pra quem tá querendo Comprar uma continha Bacana aí Boazinha de pvp Essa daqui não tá Excelente zona Boazona não Mas ela tá bacana Pra pvp Beleza Pra quem quiser Comprar uma conta Pra pvp Pra roubar Uma continha mais forte Essa continha aqui Os mods Tá bacaninha Dá pra brincar Bacana com ela Beleza Dá pra ganhar um good Bacana Que ela tá com uma profissão Madeireiro Que tá dando um good Bacana galera Level 18 Da casa Então vamos lá É só me chamar Só entrar no link Da descrição Ó Vocês que estão com o David Entre no link Da descrição aí Manos Grupo aí Servidor do Discord Tudo é pra isso Pra tirar dúvida Pra vender conta Tem sala Tem sala lá No servidor do Discord Pra venda de conta Pra quem não sabe Baixa o aplicativo Discord Lá aí no Google Play Beleza É um aplicativo muito excelente Que você pode jogar Com seus amigos Lá no meu servidor Tem várias salas De outros jogos também Você fica atualizado Com as notícias Do Life After Quando vem a atualização Tudo velho Então entra lá mano Beleza E compartilha também Com seus amigos Beleza Então Vamos fazer O raid Aqui ó Cidade É Tubulente City Ah ué Ué Pera aí Tubulente City Tubulente City Contei Caraca mano Por que que tem duas Agora vamos ver Será que logo Vamos traduzir isso aqui Olha as recompensas As recompensas Que estão mostrando Aqui ó Tá vendo aqui Deixa eu clicar Essa segunda aqui Hum Tubulente City Eu acho que isso aqui É pra quem for invadir Em dupla galera Entendeu Estrutura Bom dia Bom dia Revenge Ah Égua Mas como foi que me invadiram Aqui que eu Não entendi Ah Será que Dá pra gente invadir A galera Que invadiu Que fez A invasão No acampamento Os outros Pode invadir Qualquer um Vai poder invadir Eles Não Eu creio que Não todos Vão poder invadir Mas um só Pode invadir Aí já some daqui É o que tá aparecendo Né parceiro É o que tá aparecendo Aqui Porque eu não invadi Ninguém É Eu acabei de assinar O contrato Né Acabei de assinar O contrato Essa minha conta Aqui não tem Não tem É Não tem Coab Né Então Não sei Olha Tá aparecendo Revenge Então só pode ser Isso né Galera Só pode ser Isso Deixa eu traduzir O que que tá Dizendo bem aqui O que que é Essa parte Contra-ataque Revenge Cidade Contra-ataque Então só pode ser Isso Cara Invadiu Olha Já vai tá aparecendo Aqui no seu É No acampamento Aqui Se você quiser Fazer a revanche Nesse cara Que invadiu É Uma casa No seu acampamento Né É o que tá aparecendo Realmente isso Então é Mano É só na prática Mesmo Pra gente ter certeza Aqui tem Tá aqui As As regras Ainda aqui Ó Deixa eu ver se aqui Tem Dizendo As regras Tem não Tem não Só aqui mesmo Beleza Então vamos botar aqui Pra gente ir lá Help Romance Ah Isso aqui dá pra pedir Ajuda pro 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 seu Romance Romance Romer Aí Beleza Olha só Eta mano Olha aqui Olha Olha aqui Bacana Olha Então Tubulencite Menor 1 Tubulencite Menor Maior que 9 Não sei Será que é isso Mesmo Ah E tá Fica Fica É Botando pra atualizar Ali ó Mansões Que você pode Violação 1 Mansões Que você pode Violação 0 Mansões Que você pode Violar Isso aqui Eu não tô Não entendi Aqui Se parte Debaixo 1 1 9 Qual é a diferença Será que São as casas Que tem Deixa eu botar aqui Ó Aqui dá pra Dá pra mudar Ó Eu vou botar Nesse de 0 Aqui pra mim Ver o que Que vai acontecer Vamos ver Deixa eu ver O que que tá falando Aqui O status de proteção Terminará mais cedo Se você fizer isso Para a sua mansão Confirmar Para continuar Vamos ver Vamos ver galera A gente só vai saber A gente fazer Na prática Aqui mano Beleza E aí Agora o cara Vai poder Fazer o ataque Né O cara Que tiver Assinado Né mano Lógico É só os Caras Que tiver Assinado Que não Assinar Não vai ter Como Não vai Aparecer Ó Nós saímos Aqui É Mano Como vocês Podem ver Olha só Tem uma casa Só aqui ó Não tem Olha só Não tem mais Outra casa Não Não tem cara Não tem outra casa Olha aí ó Só tem uma casa Bem aqui galera Ah não Tem outra casa Bem aqui ó Bem aqui ó Então Eu creio que essa questão Do zero Não significou Não significou Dizer o número De casas Né Mas Mas Eu creio que Quanto maior o número Ali Ah tá Olha aí Então é isso Pessoal Olha só Porque já foi Invadida E não dá Pra você Invadir Entendeu Não dá pra você Invadir Então Vamos ver lá Vamos tirar a dúvida Ali Vamos lá Pra gente tirar a dúvida A gente ter certeza Deixa eu botar minha moto aqui Que a gente ter certeza Porque aí Você Você já não vai pegar o zero Né mano Porque se você pegar o zero Você já Não vai conseguir invadir Não vai Não vai ter nada Pra você invadir Então pega sempre Um número Que Que seja favorável Pra você invadir Aí Que você vai conseguir Invadir Entendeu E aquela parte Também É Que eu tava falando Sobre Escolher Qual o acampamento Você quer invadir Também não é Não dá Né No caso Você vai Vai ser aleatório Continuar sendo aleatório Realmente galera Olha só Não dá Não dá Pra 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 fazer invasão Aqui Beleza Deixa eu ver se aparece Alguma outra coisa aqui Deixa eu ver o que que tá falando aqui Ó É que tá Infectar Ataque Aperfecção Ah não sei Que é só pra mostrar Os minutos que eu tenho Pra atacar Isso 20 minutos só Aqui tá aparecendo Agora vamos voltar então Deixa eu ver Onde é que tem um helicóptero Mais próximo O do que O do que Será que Esse daqui Eu chego mais rápido Vou botar o do que Primeiro Então é isso aí Manos Já Já ficam ligado Nessa Beleza Olha Olha Galera Tubulence Ponte Ó Aqui os pontos Que eu falei Pra vocês Então tá aparecendo Três pontos Aqui agora Eu não consegui Eu não roubei Nada Não deu pra roubar Nada Então eu creio Que Como eu Eu acho que Só por eu sair vivo Eu já vou ganhar Esses pontos ali Porque já tá aparecendo Como se eu tivesse ganhado Não sei Como eu falei Pra vocês também Que tem as missões Que você vai roubar Roubar tantas casas Entendeu Aí vai Vai ganhando Mais pontos Mas o máximo Que eu vi ali Que o máximo De pontos São cinco pontos Se você roubar Uma casa E E essa casa Eles ganharem Aí a pontuação Vai pra O dono Da casa Olha só Olha só Isso aqui Cara Eu cheguei na hora Certa aqui Do boys Ó Do boys Camp Aqui ó Caraca Mas o camp É inativo Mano O camp É inativo Tô perdido Aqui no mapa Meu Deus Cadê o helicóptero Pra ali É porque mudou Né Mas ficou bacana Ficou bacana Quem gostou Aí Véi Comenta aí Ficou bacana Mano Tem várias áreas Pra gente Dar uma explorada Pra gente ver O que mudou Totalmente Aí Vamos ver Se a gente Vai ganhar Logo esses Três pontos Só por a gente Ter saído Vivo Talvez Se não Talvez Se não Precisar A gente Roubar Né Se só Entrar e sair Já se Já ganha Os três pontos Ou se eu Não ganho Né um ponto Vamos ver Aí vamos Conferir os pontos A pontuação Aqui Nela Opa Peraí Não é aqui Mano Ué Não era aqui Que era pra mim Pra mim Ver Ah Isso aqui É pra mim Coisar Pra mim Cancelar O contrato Né Eu pensava Que ia aparecer Se contou Alguma pontuação Aqui Não Então realmente Não deu certo Pessoal Não deu certo Vamos ver aqui Lubulencity Aí tem uns cinco minutos Que tem que esperar Pra poder invadir novamente Tá Aí agora Vocês já estão sabendo Aí Vocês já estão vendo Aí Beleza Então é isso Mano Ó Você pode invadir Agora Junto com o seu Coab Aí Beleza Só lembrando Se você casar Seu Coab Não fez assinatura E você casar Com um Coab Que já fez assinatura Com outra pessoa Que já fez assinatura Você vai automaticamente Assinar o plano Beleza Tá bom Tranquilo Favorável Não sei se vocês gostaram Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau